Olá, quer ficar por dentro dos principais destaques da semana? Então se liga porque começa agora o Minuto LFTV. Todos nós temos direitos a serem preservados quando realizamos uma compra e quem fiscaliza se os estabelecimentos estão cumprindo com seus deveres é o Procon. Nesta semana o Procon Municipal de Lauro de Freitas fiscalizou as farmácias e encontrou irregularidades. Confira a matéria completa nas nossas redes sociais. As companhias independentes da Polícia Militar de Lauro de Freitas realizaram na quarta-feira a transmissão de cargo de comandante das duas unidades do município. O Major Sérgio Dias assumiu a 81ª Companhia e o Major Everton Leal a 52ª. No início da semana os destaques das campanhas educativas do Maio Amarelo foram homenageados com o prêmio Amigos do Trânsito que foi entregue por conta do êxito que a equipe obteve com as ações. O prefeito de Camaçari foi multado em R$ 4 mil pelo Tribunal de Contas dos Municípios pela existência de servidores municipais com acúmulo irregular de cargos públicos. E a dica LFTV desta semana vai para os jovens dos anos 90 que esperaram cerca de 20 anos pela live action do filme O Rei Leão. A superestreia está deixando muita gente emocionada. Vale a pena conferir. O Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de acompanhar nosso site e mídias sociais para se manter informado. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar mensagens, fotos ou vídeo para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.